As perguntas que foram feitas para o Walter hoje eram tão somente com relação a complementos do depoimento dado lá em São Paulo no mês passado. Ele apresentou uma conversa com uma das pessoas envolvidas e indicou outras pessoas que falavam com ele naquele período. Relacionado a pagamentos, pagamentos que ele recebeu da deputada Carla Zambelli. Ele faz prova de que ele recebeu valores de Carla Zambelli. Qual o valor total? Segundo o Walter, o valor total chega próximo a 40 mil reais. Se não me falha a memória, foi próximo a 14 mil reais em depósito bancário e o restante em espécie. Para qual serviço exatamente? Invazia qualquer sistema do judiciário. Inclusive eu perguntei quem foi que pagou, ele disse que não poderia dizer o nome, mas chegou a citar o nome de um assessor de Carla Zambelli que teria pago a ele em São Paulo esse dinheiro. Há dois dias atrás, eu fiz um vídeo mostrando que a Michele Bolsonaro tinha contratado o advogado da Carla Zambelli. Bem, este advogado está cuidando justamente desse caso do hacker, que teria recebido o dinheiro dela para tentar invadir sistemas do judiciário. Hoje, além de ter reforçado o valor recebido, ele apresentou provas de que recebeu o valor da deputada. Também disse que não conseguiu invadir o site do TSE, e nem nenhuma conta do Alexandre de Moraes. Porém, teria invadido o sistema do CNJ, e teria produzido o texto utilizado no falso mandado de prisão contra o ministro, e vazado a minuta, e o comprovante do documento. Essa tentativa de entrar no sistema do CNJ para fazer isso, me parece um risco muito grande por algo absolutamente, digamos assim, inexpressivo do ponto de vista político. Então, ela vai ser condenada por esse excesso de risco, por essas transgressões, e vai ser condenada também por, aparentemente, não ter muita massa cinzenta, especificamente nesse caso. Agora, a situação da deputada Carla Zambelli pode se agravar, porque o PSB agora protocolou uma nova representação. Essa é no que diz respeito ao caso do hacker, de suposto uso do dinheiro público para o pagamento de Walter Delgatti. Enquanto isso, o Bolsonaro fez depósito de quase um milhão de reais, em juízo, para pagar multas relacionadas ao não cumprimento das medidas sanitárias, durante a pandemia. Depois de receber 17 milhões de reais no PITS, é fácil. Bem, é bom lembrar que, por causa dessas atitudes, muita gente morreu. A informação que nós temos também é que os auxiliares, as pessoas próximas ao ex-presidente, o aconselharam a quitar esse valor. Ele que tinha pouco mais de um milhão de reais em multas, por conta de não usar máscara durante o período quando o item era obrigatório. E vale a gente lembrar também que um relatório do COAF desses últimos meses apontou que Bolsonaro recebeu mais de 17 milhões de reais em PICS, entre 1º de janeiro e 4º de julho desse ano. Vocês com certeza se lembram daquela movimentação de vaquinha online para que o ex-presidente pagasse as multas que devia para a Secretaria de Estado de Saúde aqui de São Paulo. Portanto, essa é a informação que nós temos mais atualizada. Além disso, o Tarciso enviou, para a Assembleia Legislativa de São Paulo, o projeto de lei que anistia multas aplicadas por infrações sanitárias durante a pandemia. Ou seja, tenta salvar o Bolsonaro de pagar as multas e ganhar capital político. É muito cara de pau para quem diz que não quer concorrer à presidência em 2026. Nós apuramos com a base do governador na LESP e também com a oposição sobre esse projeto, que deve ter aprovado, afinal de contas, o governador Tarciso de Freitas, ele tem a maioria na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, então não deve ter dificuldades para aprovar esse projeto. Falei com o Enio Tato, que é o do PT, líder da minoria aqui na LESP, ele disse que a oposição é totalmente contra essa proposta do governo do Estado e que haveria outras formas de ajudar a população, por exemplo, parcelando as multas que foram aplicadas ou então isentando juros pelo não pagamento. E que essa medida, de acordo com a oposição, foi feita especialmente para livrar as multas do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo não uso da máscara aqui em São Paulo. Parece que, no final, o Bolsonaro vai sair impune, mesmo tendo feito o que fez durante a pandemia, que levou à morte de muitas pessoas. Se o Brasil for um país sério, ele tem que pagar pelo que fez. Ciro Gomes achou que ele pagaria, mas confesso que não tenho mais essa esperança. O senhor acha que ele vai ser preso? Vai. Vai ser preso. Porque é um criminoso. Por quais crimes? Da pandemia ou...? Da pandemia especialmente. Mas repara aqui, vamos lá. Para a gente não ter exagero nenhum, eu me refugio nos números. O Brasil tem 3% da população do mundo. Aqui morreram 11% da população do mundo. Qual é a explicação? Nós não somos um país do fundão da África, que não tem acesso à vacina, nada. A explicação chama-se Jair Messias Bolsonaro. Negacionismo, superfaturamento, roubalheira, botou o Brasil no fim da fila da vacina, briga com o Dória sobre o negócio de vacina, matou o nosso povo. Matou o nosso povo. Tem que responder por isso. Falando em crimes ligados ao Bolsonaro, no vídeo que eu fiz mais cedo, foi mostrado que o Asif mudou a versão sobre o Rolex. Agora, a PF identificou, no celular de Mauro Cid, o nome que consta no recibo de recompra do Rolex. Agora fica a pergunta, o Asif vai preso? Teria como destinatário a pessoa de Chase Leonard. Que é a mesma pessoa, como a gente acabou de mostrar, que aparece no recibo do Rolex. É que a gente está... Agora a gente inovou. Investigação, apuração, ao vivo! Durante o programa, não estava preparada para este momento, o Brasil. Chase Leonard é a pessoa que aparece no recibo do Rolex, na compra, feita pelo Asif. O Asif foi lá nos Estados Unidos, comprou 49 mil dólares. E quem o assistiu, quem o atendeu, foi o Chase Leonard. O Chase Leonard é a mesma pessoa que aparece no inquérito, na decisão, nas investigações, como, segundo a PF, tem no telefone do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tem um rascunho mostrando que toda essa negociação do relógio tem como destinatário uma mensagem à pessoa do Chase Leonard. A mesma pessoa. É até... É chocante, gente. Desculpa. Para finalizar, o deputado Lindbergh Farias já defende que há elementos para a prisão de Bolsonaro, nesse caso das joias. Bem, se o Mauro Cid está preso, o chefe dele também deveria estar. Porém, parece que a justiça tem medo de prender o dito cujo. Digo isso porque o próprio ministro da Justiça do Lula, o Flávio Dino, diz que a prova é expressiva, mas não vê razão para prender Bolsonaro agora. E aí, nesse caso, ministro, a gente até depois ficou falando, já que fica tão evidente, como o senhor mesmo falou, é evidente a responsabilidade nesse episódio. Há possibilidade de uma prisão preventiva, como disse o jurista aqui ao vivo conosco, o Miguel Reale Júnior, que ele já vê, inclusive, instrumentos para pedir uma prisão preventiva de Bolsonaro, nesse caso. O senhor também enxerga dessa maneira, como jurista também, ou não? Fabiola, a prisão preventiva tem requisitos específicos, entre os quais materialidade de um crime, nesse caso, já existe tal materialidade, e, segundo lugar, indícios de autoria, como mencionei, há indícios de autoria, porém, há outros requisitos que estão nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. Então, nesse momento, veja, nesse momento, nesse dia em que nós estamos conversando, não vejo ainda razões para essa medida extrema. Agora, há...